O profissional levanta pela manhã, prepara-se bem, olha pela janela e vê um mundo de oportunidades. Mas sabe que com as oportunidades vêm também os desafios. E sempre que aparecem os desafios, aparecem também as perguntas. Algumas que nunca calam na garganta começam sempre com a mesma palavra. Como? Como convencer mais pessoas que o meu produto é o ideal? Como conseguir novos clientes? Como ampliar as vendas do mix? Como? 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 A resposta está dentro de você. Está no mais profundo íntimo do seu coração. Olhe para os vencedores. O que eles fazem? Prospectam muito? Estão próximos dos clientes? Pedem indicação? Estudam o portfólio? Enxergam oportunidades onde parece não haver nenhuma? E você? Também não é um vencedor? Não tem você também a garra de quem conquista? Não é você também um daqueles que chegam na frente? Não é você também um daqueles que nunca desistem? Daqueles que saem para vencer? Daqueles que não esmorecem quando escutam um não? Olhe para os fortes. O que eles têm que você não tem? Nada. Você também tem a marca dos fortes. Você também tem o estigma da força. O seu dia também tem 24 horas como o de todo mundo. Você sabe usar bem o seu tempo. Você sabe que tempo perdido não se recupera jamais. Não, não se deixe abalar pelo não. Sabemos que ele machuca, maltrata. Tentem pôr limites. É aí que mora o perigo. Quando não, parece ser mais forte. Mas quando o cliente disser que não precisa, mostre potencial. Quando ele disser que não pode, venda importância. Quando ele disser que é caro, mostre o valor. Utilize ao máximo o seu potencial. Aproxime-se da empresa. Aproveite essa gana, essa vontade, esse mundo de oportunidades que há ao seu redor e ao seu favor. Desperte o otimista que há dentro de você. Aquele que no primeiro dia gritou para si mesmo. Eu vou vencer. Sim, ele está aí. Sinta seu coração pulsar. Feche os olhos e lembre como ele disse. Eu vou vencer. Você é um representante etical. Sua vitória só depende de você. Vai para cima. Ligue mais. Visite mais. Prospecte mais. Desperte o campeão que nós conhecemos. Agora feche os olhos. Respire fundo. E grite com todas as forças. Eu vou vencer. Mais uma vez. Ainda mais forte. Eu vou vencer. Por fim, para fazer o próximo ano espetacular. Eu vou vencer. Parabéns, campeão. É com essa garra que nós desejamos um feliz ano novo. E... até o pódio. Décima quinta convenção nacional de vendas. Otimismo na veia. Décima quinta convenção nacional de vendas. 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 Décima quinta convenção nacional de vendas.